Pessoal, estamos aqui na nossa escola, que levantamos aqui na comunidade de MUM. Aqui atrás de mim estão as salas de aula, onde funcionam na parte da manhã a pré-escola, primeiro, segundo e terceiro ano. Na parte da tarde, a quarta, a quinta e a sexta classe funcionam aqui nesse complexo, aqui atrás de mim. Aqui também, do nosso lado, nós temos uma salinha que foi improvisada, essa aqui de palha, onde nós reunimos as crianças menores, entre dois anos até quatro anos, onde ali também eles têm aulas, onde eles aprendem um pouco da palavra de Deus. Nós estamos em um desafio, levantar também aqui classes para essas crianças, para que elas saiam dessas palhas, para que elas tenham um local melhor para poder estudar, para poder aprender a palavra de Deus com um pouco mais de conforto. Se nós formos aqui, nós vamos poder ver dentro aqui, como é tudo bem simples. A gente pode ver os banquinhos aqui, são banquinhos pequenos, porque as crianças são os menores que ficam aqui. E nesse lugar, então, eles estudam e aprendem da palavra de Deus. Temos aqui o quadro negro, onde as aulas são ministradas. E nesse lugar é onde as crianças menores, elas estão estudando. E nós precisamos aí levantar um lugar, uma casinha, fazer uma construção melhor para que essas crianças possam estar estudando em um lugar mais confortável. E aí fica o desafio para você. É necessário que você, que está aí assistindo esse vídeo, se sinta desafiado e deseje realmente fazer com que essas crianças possam ter uma oportunidade melhor. Fica o desafio e vamos juntos, porque juntos somos mais fortes.